Falando ainda sobre essa situação da dengue, porque várias cidades do estado de São Paulo e algumas outras regiões, o ano passado o Franca estava numa das regiões críticas, até agora não entra, mas já está aqui na tela. São Paulo tem quase 21 mil casos, vem comigo aqui no telão da notícia, você acompanha. A situação mais crítica em número de casos está concentrada no oeste do estado de São Paulo. Em cidades como São José do Rio Preto, Taquaritinga e Presidente Prudente. Na capital paulista o número de casos quase dobrou em relação a janeiro e fevereiro do ano passado. São 802 casos já registrados. Para evitar a proliferação do mosquito da dengue, a Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo faz esta semana uma série de mutirões pelos bairros da cidade. Até agora já foram visitados mais de 1.500 imóveis para identificar e eliminar possíveis criadouros. Pois é, todo mundo fazendo a sua parte e vem aí a vacina contra a dengue também na fase final de estudos. Nós já falamos também sobre esse assunto, é mais uma ferramenta de combate a essa doença que continua matando.